Também preciso dizer que a minha produção é Vitória Cândida, é claro, e eu estou usando esse blazer bem oversize, com essa calça preta, usando um terno bem solto mesmo. Eu tô amando essa tendência, eu acho super estilosa. E ela, claro, é uma tendência mais conceitual, não é? Mas eu tô gostando muito. Esse blazer é da coleção passada, da Vicky, mas eu acho que ela ainda tem. E eu sei que ela tinha em várias cores. Ela tinha em verde, ela tinha mostarda, preto, não sei quais são as outras cores, tá? Então, vamos pra gravação.